Música Ela vive e respira literatura desde os 7 anos de idade, quando foi à escola pela primeira vez. Muito cedo, tornou-se livreira, depois escritora e agente literária. O mundo particular de Iris Borges, como ela mesma diz, é o mundo mágico do livro. E é com ela que eu converso no primeiro bloco do programa de hoje. Iris Borges, mineira de Coromandel, é psicóloga de formação. Mas quando saiu da universidade aos 26 anos, no lugar de um consultório, montou uma livraria. Negócio que ela mantém até hoje. Como escritora, Iris Borges tem nove livros publicados. Bom, Iris, primeiro, obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Iluminuras. E essa já é a primeira pergunta que eu lhe faço. Imagino que você goste muito da psicologia, afinal de contas, a sua formação é a psicologia. Mas daí, por que então escolher uma outra área, ou seja, montar justamente uma livraria? Quando eu vim de Minas para Brasília, eu já era professora. Então, enquanto professora, eu contei muitas histórias, trabalhei com livros. E fiquei pouco tempo aqui como professora e fui convidada a trabalhar no Ministério da Educação, na coordenação do programa do livro. E aí, a minha relação com o livro se estreitou muito. Então, durante todo o meu período de faculdade, eu já trabalhava com livros. E fui trabalhar, inclusive, numa editora depois do Ministério da Educação, e vi como um livro é produzido e fiquei loucamente apaixonada. De modo que, quando eu terminei o curso de psicologia, eu sabia muito mais de livros do que de psicologia. E foi natural a minha entrada para essa carreira. Nunca deixei de estudar psicologia até hoje. Você entendia mais de livros do que de pessoas? Com certeza, entendia mais de livros. E, então, essa livraria apareceu também como uma oferta. Eu abri o jornal assim, esperando um sinal, né? E, será que eu ponho um consultório ou uma livraria? E eu tinha um valor, que era 90 mil, não sei bem a moeda, e havia uma livraria sendo vendida por 90 mil, não era o sinal que faltava, né? Justamente. Então, comecei a minha carreira como livreira e nunca mais parei de ficar completamente envolvida por livros por todos os lados. Pois é, agora, claro, fora a sua livraria, quantos livros você tem? Fora aqueles que estão lá, o seu. É, eu já publiquei oito, né? E vai sair um nono agora em agosto. E, normalmente, o tema criança? É, minha paixão é literatura infantil e juvenil, principalmente a infantil. Eu gosto muito de escrever para crianças pequenas. Estou fazendo todo um trabalho, estudo, exercício para escrever para crianças muito pequenas. Esse livro que vai sair em agosto, ele é para crianças bem pequenas. Bom, você já me deu o primeiro motivo, sem eu nem perguntar, que é justamente o prazer de escrever para criança. Agora, por que esse prazer de escrever para criança? É absolutamente maravilhoso conversar com crianças sobre livro e leitura. Ela é capaz de se transportar para o texto, para o imaginário, assim, num salto que, às vezes, os adultos demoram por conta do intelecto. A gente fica, às vezes, um pouco analisando. E a criança, não. Ela é pega pela leitura muito rapidamente. E esses livros têm me levado muito a escolas. Eu converso muito com crianças. Visito escolas, bato papo com crianças. Esse trabalho itinerante que o autor faz, de ir até o seu leitor. Agora, você traz a sua formação de psicóloga para a sua literatura ou não? Apenas a vivência mesmo com crianças, por exemplo, e o seu gosto por elas? Obrigada pela pergunta. Porque, durante anos, eu fiquei pensando, assim, por que psicologia e por que literatura infantil juvenil? Onde está a ponte que liga uma coisa à outra? Na realidade, nós temos toda uma parte que é absurdamente consciente e tem uma outra parte que é inconsciente. Nós somos todo pensamento e sentimento. E a desarmonia que existe entre o pensamento e o sentimento, o consciente e o inconsciente, é onde a psicologia entra, para procurar ajudar a harmonizar esses desacordos. Eu penso que a literatura nos salva, porque na literatura tudo está escrito. O ciúme, a inveja, a dor, a perda da mãe, o pai que vai embora, a exclusão, tudo isso. A verdade, a mentira, a ficção. A adoção, tudo. Então, quando uma criança se encontra dentro de um livro, ela se sente validada. Eu penso assim, não sei se todos os escritores pensam, mas acho que por conta dessa formação, eu acho que a literatura nos ajuda a resolver essas coisas internas nossas. Bom, você então está já no nono livro. Eu queria que você comentasse essa coleção, que é aqui a primeira. Então, com tudo isso que eu lhe contei, sobre a minha experiência, eu acabei fazendo uma declaração de amor ao mundo dos livros. Eu amo livros. É um livro que fala um pouco sobre o mundo dos livros. O que é o livro? Como é que ele existe? E a ilustração é toda feita por grandes pintores, tipo Renoir, de pessoas lendo. Eu acho maravilhoso o semblante das pessoas que leem, que estão lendo. O segundo, eu amo editor e escritores. E os escritores, o André Neves, que foi quem fez o projeto gráfico, quis ilustrar com caricaturas. Então, ele queria que as crianças, quando vissem o livro, sentissem vontade de rir, mostrar que o escritor não escreve só coisas sérias ou difíceis, mas que também é divertido o livro. Eu amo ilustradores, fala da ilustração, porque eu mesma tinha, no começo do meu trabalho com livros, a ideia de que a ilustração era só para embelezar os livros. E existe toda uma narrativa visual. Se a gente pegar uma criança de dois anos e lhe der um livro, só de folhear ela é capaz de contar a história, por conta da narrativa visual, das imagens. E este, eu amo editoras, é curioso porque eu achava que todo mundo sabia disso. O que acontece com o livro quando ele acaba de ser escrito? Quais são os passos para chegar a uma editora, para ser produzido enquanto objeto? Ele vai ser quadrado, redondo, comprido, capa dura ou capa mole? Como vai ser? Que papel vai ser usado? Qual o tipo de letra? Então, isso é absolutamente fascinante, porque é criar um objeto de arte. Essa maneira de produzir o livro é uma segunda criação que existe com o livro. E, por fim, quando o livro fica pronto, ele vai ser distribuído e vai chegar em uma biblioteca. Então, eu amo bibliotecas. Mostra como é o funcionamento de uma biblioteca. Eu participei, durante muito tempo, da Câmara Brasileira do Livro, que fez, junto com outras entidades de livro, uma pesquisa chamada Retratos de Leitura no Brasil. 50% dos brasileiros nunca entraram em uma biblioteca. Isso é lastimável. Então, tomara que meu livro possa ser um chamariz para levar algumas pessoas até a biblioteca. E você tem um trabalho inusitado, que é justamente de mostrar o que está no livro com peças, com objetos, com a boneca, com o livro. Que eu queria, inclusive, que você demonstrasse aqui para a gente como é que é feito isso. E a partir de qual livro aqui que você faz? Tá bem. Então, quando essa coleção saiu, que também saiu em espanhol, né? Isso. Já foi publicada no México, foi bastante vendida lá. Esse aqui foi traduzido em braile. Esse livro saiu junto, Rosa Morena. Aquele eu escrevi há quatro anos atrás e encaminhei para a editora. Nossa primeira coleção que você mostrou. Esse aqui é um texto que estava escrito há muitos anos. Muitos anos atrás já estava escrito. E eu pedi a um grande ilustrador, o Júlio Oliveira, que é um mestre da ilustração, para fazer o projeto gráfico e a ilustração. E ele fez o livro que eu vou ler para vocês, né? Rosa Morena gosta muito de morar aqui. Rosa Morena é uma menina feliz. Ela sente que faz parte da natureza. De manhã, Rosa Morena abre os olhos, abre os braços, abre o coração e sai. Sai para o mundo. E um dia, ela sente o calor do sol. Em outro dia, os pingos da chuva. E às vezes, um vento muito gelado. Rosa Morena se diverte muito. Ora com os livros, ora com os animais. Ela brinca de esconde-esconde, constrói pontes e fica maravilhada com as coisas muito pequenas e com as muito grandes. A vida é um mistério. Rosa Morena acha bom abraçar e beijar as pessoas que ela ama. Ela sente uma quenturinha boa no peito. Rosa Morena sai para a vida pulando num pé só, sem medo de ser assim, uma garota tão feliz. E aí, na hora de mostrar para as crianças, eu mostro o que é um lápis, que é o começo, o projeto do livro, uma boneca do livro e depois a própria boneca. Olá, tudo bem? Eu sou a Rosa Morena. Ela mora num lugar que ela adora. É uma casa rodeada de árvores com um rio no quintal. Dentro desse rio, há muitos peixinhos. E em cima do rio, sobrevoam pássaros que deixam a Rosa Morena maravilhada. Rosa Morena foi uma menina que cresceu rodeada pela natureza. Ela se sente completamente integrada à natureza. Chupa jabuticaba no pé, come manga madura. De manhã, ela acorda e todos os dias ela abre os olhos, abre os braços, mas principalmente abre o coração. E sai para a vida, alegre, experimentando as coisas da sua vida. Um dia, ela quer ler livros. Então, ela vai para o quintal com seus livros, ou para o seu quarto, ou para a varanda. Mas tem dia que ela quer brincar com os animais. Então, ela tem um cachorrinho e um gatinho, que é muito perigoso ficar perto, porque eles brigam muito. Rosa Morena é uma menina que não tem medo de falar do seu amor. Ela adora falar para as pessoas, vovó eu te amo, papai eu te amo. Ela é uma criança que é muito afetiva. Ela tem problemas, como todo mundo, mas ela escolhe rapidamente superar os seus problemas. Ela resolve os seus problemas e parte para a vida de novo. Quando o dia está escuro e nublado, ela logo imagina um dia cheio de sol. E se a noite é tenebrosa e escura, ela quer uma história e inventa uma noite de lua. Assim é a vida da Rosa Morena. Como todo mundo, cheio de problemas, mas que escolhe ser feliz. O que me dá prazer ao levar esses materiais para a escola, é a interação que as crianças fazem. Sempre que eu levo, cada criança quer segurar uma parte da história. A Rosa Morena, em vez dela ser brigona, chata, ela opta por superar as suas dificuldades. Vai ver a psicóloga que mora dentro de mim de novo, aparecendo aqui. E ela escolhe essa maneira. Aliás, é muito chato a gente ser chato. Vamos falar do seu mais recente trabalho, que é Será que é História. Esse livro será lançado em agosto, que é um livro para crianças muito pequenas. Ele foi maravilhosamente ilustrado, está muito bonito. E fico feliz demais de ter um livro para crianças bem pequenas. Outro livro meu que fala sobre adoção, Carta para Meus Amores. Então, é isso. Eu estou muito feliz com esse lançamento. Bom, eu tive aqui a satisfação de conversar com Iris Borges. Aliás, muito obrigado. E nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Em seguida, eu volto com o Iluminuras, conversando com o advogado, escritor e historiador Martiniano José Silva. Até já. Estamos de volta com o Iluminuras e eu vou conversar agora com um baiano, que começou a escrever desde pequeno. É advogado, escritor, mestre em História pela Universidade Federal de Goiás. Estou falando de Martiniano José Silva. Martiniano, primeiro gostaria de agradecer por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Iluminuras e já lhe perguntar quando foi que começou essa sua vontade em escrever. Eu não sei se por um determinismo histórico ou alguma profecia. Martiniano José Silva, advogado. Desde criança, desde nove anos, dez anos, estudando em uma escolinha rural, me surgiu a ideia de ser escritor, de ser advogado, de ser jornalista, essas coisas. E, curiosamente, já aparecia dentro desse contexto a vontade de ir para o Rio de Janeiro, porque era o local referencial do país na época, que era na década de 40. E, então, para ir para lá, para me formar nesses cursos, né? Na arte de escrever, como escritor e como advogado e como jornalista, que eu sou até hoje. Já fiz alguns jornais e tal, mas não me considero tanto jornalista. Mas, tenho muita vontade, tenho muito respeito e escrevo em jornais, sou articulista. E aí, o senhor foi para o Rio de Janeiro? Bom, não fui. Não? Curiosamente, também, quando eu estava estudando em uma escolinha rural, quando retornei um dia dessa aula, me apareceu um tio, irmão da minha mãe, chamado Manuel de Oysil. E ele chega lá, querendo nos ajudar, querendo ajudar a família, o pessoal. Foi conversar com minha mãe, ficou abraçado com ela, Maria Isabel, o nome dela. E ele pegou, falando de estudo, e eu tinha feito o terceiro ano lá, primário. E ele pegou e falou, Isabel, você vai mandar os meninos para Salvador, para Recife, para outros lugares maiores, e eu pago a escola deles, eu quero pagar. Minha mãe terminou chorando e falou para o meu tio assim, você podia me levar para Mato Grosso, lá também tem escola boa. Aí me leva para lá, o momento eu fico junto com meus filhos, tá? Aí, o Fernando Manuel pensou, ficou assim, meio engasgado, né? E depois falou para ela, tá, eu vou levar vocês para Mato Grosso. E lá tem escola realmente, uma escola salesiana das irmãs, tá, eu vou levar vocês. Foi em 52 que aconteceu isso. Aí nós ficamos em Pochorel, morando lá, minha mãe lá, arrumou uma casa para ela, e nós ficamos com ela e arrumou uma escolinha para mim. Mas ali na escola tinha leituras obrigatórias, inclusive da literatura, tá? A literatura brasileira, o Zé de Alencar, o próprio Machado de Assis, você imagina do jeito que eu vinha do sertão e lê Machado de Assis, né? Imagina. Então, Casmurro, né? Um livro se abre trazendo informações sobre Machado de Assis. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 1839. É considerado o maior escritor da literatura brasileira. Foi cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta. É o fundador da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Faleceu no Rio de Janeiro em 1908. E foi ali que eu li o primeiro livro, sem ficar muita coisa, porque, na verdade, eu não estava preparado para entender a literatura com mais profundidade, com assis intelectual. Mas era obrigatório, mas no seu caso se tornava um prazer. Para mim era um prazer, mas sem compreensão agora, de certo tempo, que eu fui ver o quanto eu estava despreparado, realmente. Aliás, até hoje eu continuo despreparado. Aí, terminou o ginásio, ali e tal, e eu falei com o meu tio, agora eu vou, o senhor ajuda a minha mãe, que está aí, e o senhor pode deixar para a minha conta. Eu vou trabalhar e vou arrumar um dinheiro para comprar passagem para ir para o Rio de Janeiro. A Chica, que é minha esposa, é de Mineiro. E ela estava em Cuiabá, estudando. E eu tinha uma irmã que meu tio pagava para ela também, numa escola salesiana, das irmãs. E a Chica estava lá com ela. E eu vou lá ver a minha irmã e termino conhecendo a Chica. Depois ela saiu do internato, foi para um subinternato lá. E nós continuamos, arrumamos um namoro. E o Rio de Janeiro, você não quis mais nem saber. Pois é. Aí, eu tinha um colega de Barra do Gafes, ela estava em Goiânia, estudando, e falou não, Martinho, Goiânia, 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 é uma cidade de uma ascensão muito boa. Tem dois jornais, tem duas universidades, tem a Católica e tem a Federal. Lá está muito bom. E tal. E aí a Chica também falou, vou estudar em Goiânia também, olha aí. Eu terminei mudando o meu roteiro, por causa da Chica e tal, e vim para Goiânia. Cheguei em Goiânia, encontro um grupo, desde no particular, pessoas apaixonadas pela cultura e, coincidentemente, ficaram meus colegas, até nos formar em Direito. Em 66, quando eu me formei, estava junto, tinha oito pessoas que ficaram famosas com o nome de Grupo dos Oito, da Católica. Um era poeta, outro era contista, outro era historiador, outro era não sei o quê. E fizemos um livro dos oito, chamado Poesias e Contos Bacharéis. E no dia da formatura, nós lançamos um livro. Inclusive, a primeira parte desse livro aqui, que chamava Quando a Advocacia me aborrece, a literatura me consola, depois virou isso aí. É Advocacia, Engenho e Arte. Engenho e Arte, tá? Então, essa turma, eu publiquei um livro em 64, que é esse aqui. Isso. Tá? E desses oito, cinco, estamos na Academia Goiânia de Letras, tá? Instituto Histórico, as instituições culturais maiores do estado todo, nós estamos lá. Esse pessoal que fundou aqui. E esse aqui, então, é... Bom, aquele ali, na verdade, foi o primeiro, mas numa parceria com mais oito escritores. Mais oito, é. E esse aqui é o primeiro, seu mesmo, que é de 1964. Bom, você tem aqui quilombos do Brasil Central, violência, resistência, escrava, 1719, 1888. Não é? Umas datas históricas no Brasil. Esse aqui é um livro que, na verdade, é sua dissertação... De mestrado. De mestrado em Goiás. Trata dos quilombos. Você já tinha essa preocupação com relação ao racismo? É. Eu tenho três livros focalizando o tema da escravidão. O primeiro é de 1974. É esse? Não. Chama-se Quilombos... É... Sombra dos quilombos. Este livro, ele me surgiu porque eu saí de Cuiabá e cheguei em Mineiros. Tinha uma comunidade negra lá. Só negros que moravam ali. Chama-se Cedro. Depois eu fui estudar com mais profundidade e descobri que era um remanescente de quilombos. E aí eu dei vontade de escrever sobre quilombos e encontrei um remanescente. E comecei a escrever e tentei mostrar os remanescentes de quilombos em Goiás, que são justamente esse livro aqui, Sombra dos quilombos. Mas aí, quando lancei esse livro, eu não fiquei satisfeito. Eu queria fazer uma coisa mais abrangente, mais profunda, tá? E que foi de 74, né? E já percebendo que o segmento negro é um segmento no mundo, tá fora, que mais sofre no mundo, dos mais discriminados, dos mais... E pensei em fazer um trabalho que fosse bom, primeiro, pra provar a existência do racismo brasileiro. É hipócrita, né? Disfarçado, tal. Aí, eu tinha publicado aquele lá, e como eu realmente pensei que ele não estava indo do jeito que eu imaginava, se é que eu vou conseguir alcançar isso, né? Aí, o que que aconteceu? Falei, apareceu um título pra mim, que eu achei que era um título muito importante, chamado Racismo à Brasileira, Raízes Históricas. E em 85, eu publiquei este livro aí. Que é esse aqui. Que é esse aí, que já está em quarta edição nacional. Esse livro eu fiquei dez anos pesquisando, pra poder publicar. E desde a primeira edição dele, que é de 1985, ele foi premiado pela União Brasileira de Escritores de Goiás como o melhor livro de história daquele ano. Ao todo, quantos livros você tem? Tá quase 20 livros. Só que aí tem alguns que eu não estou... não sou sozinho, né? Não escrevi sozinho. Tá. Tá trabalhando em algum atualmente? Agora, de certo tempo pra cá, eu resolvi fazer um projeto. Eu não quis fazer doutoramento acadêmico, eu não fiz, não fiz só mestrado. Pensei em fazer e tal. Aí, eu vou querer ser doutor escrevendo. Escrevendo. A pessoa ler o meu trabalho e ser uma coisa boa, a ver na minha escrita. Duas coisas básicas que eu acho que eu tenho muita vontade que isso aconteça comigo. Porque eu fui ler as grandes obras do mundo e eles conseguiram. Muita gente conseguiu conciliar arte e ciência. Sim. E ficar agradável. Você faz um livro desse aqui e você começar a ler e ter vontade de prosseguir. Ler um parágrafo que ler o outro, né? Então, eu fiquei preocupado em fazer essas coisas. E tenho, em razão do meu apego com mineiros, né? Quando eu fui morar, estou com quase 50 anos morando lá, eu resolvi escrever a história da cidade. Em várias dimensões. Em várias dimensões. Retrospectiva histórica de mineiros. De mineiros, né? Aniversário. Eu quis escrever um livro de história de uma forma diferente. Sabe o que eu fiz? Eu tive o cuidado de ficar guardando aqueles programas do aniversário da cidade. Toda cidade, ainda mais as cidades pequenas, fazem isso. Pega aqueles programas do aniversário. Isso. A programação. E dizendo que vai inaugurar. Tem hora que tem até mentira, né? Tem coisa que é inaugurada duas, três vezes. Bom, mas eu guardei aquilo, sabe quantos anos? Mais de 20 anos guardando aquelas programações da prefeitura. Então, ficou interessante, porque se você vai ver, da década de 60 até... Martiniano José Silva, advogado. O que nós estamos vivendo, estão aí colocados aí no livro. E quem quiser fazer uma pesquisa e verificar os curiosos, os antropólogos, os sociólogos, etc. Está tudo aí colocado, né? Vai ficar aí. Ele está se vindo de pesquisa. Lá você precisa ver. Foi uma forma que eu achei, até como um espécie do desafio, sair do mestrado, eu vejo como é que eu faço um livro de uma forma um pouco diferente. Bom, foi feito isso. Eu gostei muito da nossa conversa, claro, mas eu ainda estou com uma dúvida. Você chegou a conhecer o Rio de Janeiro, afinal de contas? Eu conheci quando me casei e fui lá com a Chica. Mas aí já foi só para passear. Por curiosidade, para ver a Biblioteca Nacional, para ver a beleza daqueles morros, né? E a beleza do Rio de Janeiro, aquilo tudo lá. Mas foi Natal de lua de mel. Ah, tá. Já não foi para estudar. É. Bem, eu tive aqui a satisfação de conversar com o Martiniano José Silva. Ele que nos trouxe aqui algumas de suas obras, para que a gente pudesse falar sobre elas, conhecer um pouco mais e conhecer um pouco da história desse baiano. Bom, Martiniano, nós é que agradecemos. Obrigado por aceitar o convite da TV Justiça. E lembro que você pode participar. Iluminuras, arroba, stf.jus.br E o programa está disponível no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br Obrigado e até o próximo encontro. Um livro se abre e os créditos aparecem. Direção, Marcela Tan. Apresentação, Rimac Sulto. Edição de texto, Diz o D'Amor. Produção, Julita Kissa. Imagens, Francisco Cosme, Verles Neves. Auxiliares, Orlando Fili, Vanderlei Júnior. Iluminação, Chico Moneta. Edição e pós-produção, Marco Couto. Agradecimentos, Biblioteca, Fernando Américo Veiga Damasceno. Tribunal Regional do Trabalho, Distrito Federal. Núcleo Técnico e Operacional, Fernando Caprita. Núcleo de Programação e Produção, Micheline Farias. Coordenação Geral, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça. Técnico e Operacional do Trabalho. Técnico e Operacional do Trabalho.